Dia a dia J Mais. Oferecimento. Jumper, profissões e idiomas. Um salto para o mundo. Olá, hora de passar o dia a limpo. O Planalto Norte quebrou recorde de mortos por Covid-19 computados em um só dia. Foram duas mortes em Canoinhas, uma em Três Barras, duas em Papanduva, duas em Monte Castelo, duas em Mafra e uma em Major Vieira. Neste último caso, a primeira morte do ano registrada em Major Vieira. Esses números elevam a taxa de letalidade a 1,79% na região. A taxa do Estado está em 1,56%. Hoje, foram confirmadas mais três mortes em Canoinhas. São duas mulheres de 41 anos e 55 anos e um homem de 65 anos. Gestantes e mamães com 45 dias pós-parto, com comorbidade e com mais de 18 anos, poderão se vacinar contra a Covid-19 nesta sexta-feira, das 7 da manhã às 4 da tarde, na Policlínica Municipal, que fica na rua Emílio Schultz, 1230, ao lado da Delegacia de Polícia Civil. Para receber a vacina, é preciso ter a comprovação da comorbidade na caderneta de gestante ou declaração médica. A vacina será a Coronavac, isso porque a vacinação de gestantes com AstraZeneca foi suspensa por causa da morte de uma vacinada nos Estados Unidos. A causa está sob investigação. No começo da madrugada de hoje, policiais militares em deslocamento pela rodovia BR-280 se depararam com um veículo Toyota Hilux, cujo motorista fazia zig-zag pela via. Segundo a PM, ele saiu da pista entrando na contramão quase colidindo com os veículos que transitavam no sentido contrário. Abordado, segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriagueço, que foi comprovado pelo teste do bafômetro. Dentro do carro foram encontrados dois carregadores de pistola desmuniciados e cópia do registro de uma pistola calibre 9mm. Perguntados sobre onde estaria a arma, o condutor respondeu tê-la deixado em casa e foi preso por dirigir embriagado. Estas foram as principais notícias desta quarta. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto